Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e tem mais Blade aqui no canal com muito vento! Vai ter Blade melhor de 3? Os caras agora querem Blade no meu canal. Melhor de 3? Isso aí! Aí se ganhar dois seguidos já era, né? Se eu ganhar esse já era, se ele ganhar esse, aí vai pra Reboche. E é o Blade do Vento. Blade do Vento, ó, só os caras. Cadê o Paro Ípa? Vim. Par. Ei, ei, caralho! Alguma coisa vai me dar. Arrgh! Ah, pique! Ah Oh, mó ventão Os caras errando muito O alinho Parei que os caras estão errando Ah, o vento está sinistro É o plate do vento Ah Ó O primeiro Alisson ganhou Primeiro Alisson ganhou Ô galera Vocês estão vendo que a galera quer blade no meu canal Logo logo, eu estou machucado Logo logo eu vou tirar blade com todo mundo Inclusive com o Alisson Para o Impa Para fechar agora o próximo Ah, está 1 a 0 só o Alisson Isso, então vai Para o Impa Será que o Pipe vai ganhar Para virar melhor de 3D Tá um vento sinistro Tá um vento sinistro Mano, o vento está sinistro Mano, os caras querem blade Vocês vão ver que vai ter muito blade aqui no canal Vai, só o suíte Só o suíte Só o suíte, Pipe Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau O que é isso? E o Pipe só tem mais uma chance, orra o Alisson, orra o Alisson, o Pipe tem mais uma chance, 2x0 velho, 2x0? Valeu, esse pelo menos foi demorado, a primeira lá, valeu que eu não tava aquecido, valeu Pipe, valeu Alisson, agora os moleque vai seguir, agora os moleque vai seguir o rolê, eu vou fugir do vento que vocês devem estar ouvindo mó chiadeira, aí agora ó, sem vento, E é isso galera, eu tô me recuperando de uma contusão, e aí vocês estão assistindo sexta-feira mais um Blade aqui, todo mundo da pista tá assistindo os vídeos aqui do canal de Blade, E tá me pedindo pra gravar, ó, gravou o nosso Blade aqui! E cara, vai ter uma sequência nova aqui no canal de Urbans, eu vou começar a fazer Urbans com Zamba, vai ser essa playlist que eu vou montar aqui, essa sequência de vídeo. Eu melhorando, vou começar o Urbans com Zamba, eu vou andar pela cidade inteira, aqui por Florianópolis e São José, e os vídeos de dica de manobra irão voltar. O próximo vídeo que vai vir, que muita gente tá me pedindo, é o Trispin Top Soial em Corrimão, aí eu vou gravar em Corrimão. Beleza galera? É isso, espero que vocês estejam gostando desse vídeo do canal, da mesma forma como que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha pros amigos, vamos expandir mais e mais a cultura do patins street. Tchau, 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 tchau.